Aí, Jorgin, pega a visão. Fala tu, Cleitinho. Tamo chegando perto daquele vilarejo onde pegaram o Robervaldo, fica esperto. Suave, irmão, aqui é um olho no peixe, outro no gato. Mas a gente já é gato, pô. Ah, é, pode crer. Ih, olha só que apareceu. Robervaldo? Caraca, meu nó, a gente já achou que tu tinha morrido, pô. Que nada, pô, tô morando com aqueles humanos do vilarejo, morô. Os caras me dão atum de graça. Cê é louco, tio, quer dizer que tu nem caça mais? É, às vezes eu caço um ratinho, uma baratinha que entra na casa dele de vez em quando. Mas é isso. Os caras têm medo de barata, dá pra acreditar? Ih, cara, mas tu tem certeza que esse negócio é seguro? Mas é claro, maluco. Aí, ó, chama o resto da galera aí que o pessoal lá de baixo aceita todo mundo. Irado. Aí, Cleitinho, bora colar junto. Ah, sei lá, hein, mano. Tô com a pulga atrás da orelha. Esse negócio de pulga os caras também resolvem, rapaz. Ó, faz uma cota que eu não me coço. Eu nem sei mais o que é sarna. É, meu primo falou que lá no Egito, eles tratam gato que nem Deus. Tô falando, truta, cola aí que é tudo nosso. Tá bom, tá bom. Mas, ó, tô avisando, se der algum xabu, vou ficar muito bolado contigo, Robert Valdo. Ih, pode vir, tranquilão. Dois mil anos depois. Robert Valdo. Tchau. Tchau.